Eis que chegamos ao final de Poliana Moça. A infância de Romeo e Julieta já está em exibição, dividindo o horário com os momentos finais da novela de Poliana. E além da prisão da Tânia nos últimos capítulos, teremos um momento muito aguardado. O casamento de Luiz e Otto e também o nascimento do filho de Luotto. Vou falar sobre isso nesse vídeo. Antes, deixe seu like e se inscreva para não perderem nada também de A Infância de Romeo e Julieta, a novela do SBT e Prime Video. Luiz e Otto passaram por maus bocados após a morte de Marcelo, mas aconteceu o que todos teorizavam na novela e os dois finalmente ficaram juntos, se tornando um casal. Eles não estão tendo paz até agora, já que Tânia insiste em azedar esse caldo sempre que possível e infernizar a família de Otto. Mas a vilã será pega pela polícia e finalmente eles terão um pouco de paz na novela do SBT. Um casamento vai rolar e os dois pombinhos vão se tornar marido e mulher. Teremos também uma passagem de tempo e durante ela, Luiza vai realizar seu sonho. Sim, Luiza vai ficar grávida e o nascimento do seu filho vai ser uma das atrações do final de Polianamuça. Ela terá muitos problemas durante a gestação e também durante o parto. Como disse em um vídeo, teremos a participação de Murilo César como Marcelo durante esse momento, já que ele vai aparecer em forma de espírito e vai auxiliar no nascimento da criança. Essa cena promete ser emocionante. E o filho de Luiz e Otto irá nascer. Muito se diz que seu nome poderia ser Marcelo, em homenagem ao professor. Mas isso poderia ser também meio bizarro. Polianamuça foi uma novela que não fez o mesmo sucesso que As Aventuras de Poliana, mas que emocionou em vários momentos. Em breve, vou trazer um vídeo com as cenas mais marcantes de toda a trama. E quero que me digam o que estão achando das emoções finais e se o nome do filho de Luiz e Otto realmente será Marcelo. Se for, isso seria estranho ou não? Deixe sua opinião e confiram esses dois vídeos na sua tela agora. Um deles, de A Infância de Romeo e Julieta. Um forte abraço e logo, logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro! Legenda por Sônia Ruberti